Olá, no vídeo de hoje vamos falar dos chakras. Você sabe o que são? Quais as suas características? Onde eles estão localizados? Então vamos lá, deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e roda a vinheta! A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, pois eles são vórtices que não param de girar, agindo como antenas, recebendo e emitindo sinais de energia vital em pontos específicos do corpo. São centros de força que têm como função principal a absorção de energia, prana e ki, para o interior dos nossos campos energéticos e corpos físicos. Essas formas circulares são levemente afundadas no centro, assemelhando-se ao formato de pratos de cozinha e com curvaturas arredondadas nas bordas, parecidas com pétalas de flores. Daí, a comum representação com a flor de lótus ou padma em algumas outras culturas. O registro mais antigo dos chakras é proveniente dos Vedas, as escrituras sagradas do hinduísmo, que surgiram no século II a.C., mas ultrapassou as barreiras da cultura hindu, alcançando diversas outras, inclusive ocidentais. Cada chakra influencia uma ou mais áreas específicas da nossa saúde e personalidade e esses centros de energia afetam o nosso cotidiano muito mais do que podemos imaginar. Eles agem como um elo energético entre a mente, o corpo e o espírito, influenciando significativamente as emoções, o comportamento, o aprendizado, a comunicação e outros aspectos. Se o chakra está equilibrado, a energia é capaz de fluir livremente nessa área, mas se estiver fechado, a energia não circula. Quando um chakra está bloqueado, podem surgir desequilíbrios que se manifestam mental, física e emocionalmente. Assim, é importante que funcionem bem. Embora existam inúmeros chakras espalhados pelo corpo, fazendo circular a energia vital, hoje vamos falar dos sete principais que percorrem toda a coluna vertebral e que estão conectados com as sete glândulas que compõem o sistema endócrino. Acompanhem! Primeiro, chakra básico, localizado na região do cóccix, na base da coluna. Está relacionado com as glândulas supra-renais. A cor simbólica é o vermelho. É o único voltado em direção ao solo. Ele administra os instintos primitivos, impulsos de sobrevivência, segurança, vitalidade e conexão com o mundo material. É responsável pela absorção da energia telúrica. A emanação dessa energia ocorre a partir do centro do planeta, subindo em direção à superfície terrestre. Segundo, chakra sacral ou sexual. Está localizado acima do osso público, abaixo do umbigo. Está ligado às gônadas, às glândulas de reprodução, os testículos no homem e ovários na mulher. A cor é laranja. É o chakra da troca sexual e da alegria, responsável pela nossa expressão criativa. Quando está bloqueado, causa impotência sexual ou desânimo. Quando super excitado, causa intenso desejo sexual. Bem desenvolvido, estimula o melhor funcionamento dos outros chakras. Terceiro, chakra umbilical ou duplexo solar. Está localizado um ou dois dedos acima do umbigo. Está vinculado ao pâncreas. A cor é o amarelo. É responsável pela energização do sistema digestório. É considerado chakra das emoções inferiores. Quando está bloqueado, pode causar enjoo, medo ou irritação. Bem desenvolvido, facilita a percepção das energias ambientais. É nossa fonte de poder pessoal. Quarto, chakra cardíaco. Está localizado na região do coração. Está ligado à glândula timo. E a cor é o rosa ou verde. É o centro de força responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. É considerado o canal de movimentação dos sentimentos. E por isso é o chakra mais afetado pelo desequilíbrio emocional. Quando bem desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho de assistência espiritual. O chakra do coração é nossa fonte de amor e conexão. Quinto, chakra laríngeo. Está localizado na área da garganta. Está ligado à glândula tireoide. A cor é o azul celeste e azul claro. É o responsável pela energização da boca, garganta e órgãos respiratórios. Quando bem desenvolvido, facilita a psicofonia e a cláudia audiência. É considerado também como um filtro energético que bloqueia as energias emocionais para que elas não cheguem até os chakras da cabeça e a fonte de nossa expressão verbal. Sexto, chakra frontal. Está localizado na região inferior da testa, um pouco acima do espaço entre as sobrancelhas. Está ligado à glândula hipófise, conhecida também como pituitário. A cor é o azul índigo e o branco. Tem relação direta com os diversos fenômenos de clara evidência, intuição e percepções parapsíquicas. É o chakra da aprendizagem e do conhecimento e tem maior atividade em momentos de serenidade, silêncio interno, meditação, estudo e leitura. É conhecido também como terceiro olho. Sétimo, chakra coronário. Está localizado no topo da cabeça. Está ligado à glândula pineal, conhecida também como epífise. A cor é o violeta e o branco fluorescente ou dourado. É o centro de força situado no topo da cabeça por onde entram as energias celestes. Também é chamado de chakra da coroa. É o chakra responsável pela expansão da consciência, pela captação das ideias elevadas, pela iluminação e conexão espiritual, autorealização e transcendência. O sistema de chakras é responsável pela saúde e equilíbrio do corpo físico, mental, emocional e espiritual. E tudo depende do fluxo de vibrações energéticas recebido e emanado por eles. É fundamental que todo esse sistema esteja equilibrado para que possamos alcançar a plenitude como seres integrais. Meditação, relaxamento, reiki, yoga, florais, cristais e cromoterapia são excelentes técnicas para o equilíbrio dos chakras e falaremos delas num outro momento. Gostou do vídeo? Deixe seu like, escrevam aqui nos comentários se já tiveram algum contato com esse assunto ou alguma das técnicas citadas. Gratidão por assistirem e nos encontramos na próxima semana. Gratidão por assistirem e nos encontramos na próxima semana.